Opa, é o Uber? Boa tarde, Alisson. Isso, irmão. Ô, parceiro, hoje tem... Rua Rodolfo Pinto, número 55, né? Hã? É Rua Rodolfo Pinto, número 55? Tem como falar só um pouco mais alto, que eu sou surdo? Rua Rodolfo Pinto, número 55? Isso! Calma aí, parceiro, deixa eu só escutar um áudio aqui. Ele acabou de sair, pode vir já. Confirma pra mim, Rua Rodolfo Pinto, número 55? Eu falei já que era, não tem como ir mais rápido, pô. Eu tô pagando o Uber, tô com pressa, e eu quero chegar rápido no lugar. Rua Rodolfo Pinto, número 55? Senhor, se você der problema, eu já falei que o nome da rua é essa aí. É na casa da Ana. Da Ana Lúcia? É. Como é que você sabe? É minha mulher!